Hey, hello everybody! Eu sou o Adir Ferreira e hoje temos o diálogo número 5 com as expressões idiomáticas. O diálogo se chama Beef It Up, que é um frizzle verb que nós vamos aprender hoje. E a gente já começa, mas antes, pega o seu e-book influente pra sempre, o link tá na descrição do vídeo, 0800, tá na faixa, tá grátis, só ir lá catar o seu, o link tá ali embaixo. A gente começa agora, nós vamos ler e escutar os locutores, depois eu volto pra explicar tudo certinho. Vamos lá! A gente está falando sobre a company strategy. Andy e Laura work for Saltonica, a maker of cell phones. Sales have been slow lately, so Andy is recommending the company adopt a new strategy. My team has come up with a new strategy. We can't continue being fast followers. We need to start developing our own cutting-edge technologies. Why? We've been fast followers for the past ten years. Why mess with success? Success? Get with the program. Our sales are way down. Our cash cow, the Model 8B, only sold 900 units last month. I can understand why. That phone's a relic. It's been around for over three years. What about our new phones? Our latest model cell phone was a real dog. It sold only 20% of our sales forecast. Any idea why? Product life cycles are much shorter now than before. New technologies are developed at a much faster rate. So what are we supposed to do? We need to become much more innovative as a company. Instead of producing Me Too products, we need to leapfrog our competitors. How do we do that? For starters, we need to beef up our R&D department. We need to develop differentiated products, which we can sell at a premium. As a next step, let's get buy-in from our marketing and sales directors. Right. We should get everyone on the same page. Começamos aqui, ó. Talking about company strategy. Talking about, falando sobre company strategy. Strategy. Sobre estratégia de empresa. Andy and Laura work for Saltanica. Elas trabalham pra Saltanica. A maker of cell phones. Um fabricante de celulares. Sales have been slow lately. As vendas têm sido lentas, poucas, ultimamente. So Andy is recommending the company adopt a new strategy. Então Andy está recomendando que a empresa adote uma nova estratégia. E o Andy diz... My team has come up with a new strategy. Lembra que come up é um phrasal verb, que significa ter uma ideia. Então, my team has come up, meu time bolou, with a new strategy. Ó, come up with alguma coisa. Bolou uma nova estratégia. We can continue being fast followers. Nós não podemos continuar a ser... Verbo continue você pode usar com ing depois ou com to, tá bom? Nós não podemos continuar a ser fast followers. Literalmente, seguidores rápidos. Que são aquelas empresas que esperam uma outra empresa inovar, depois ela vai e faz o mesmo produto. We need to start developing our own cutting edge technologies. Nós precisamos começar a desenvolver... Da mesma forma que continue, start também pode ser usado com to ou ing. Aqui escolheu usar com ing, tá? Nós precisamos começar a desenvolver our own, a nossa própria, cutting edge technologies. As nossas próprias, aliás, tecnologias cutting edge avançadas. Aqui também podemos traduzir como tecnologias de ponta. Why? Por quê? We've been fast followers for the past 10 years. Somos fast followers. A gente copia o que as outras fazem for the past 10 years. Nos últimos 10 anos. Why mess with success? Aqui uma expressão fixa. Literalmente, por quê? Literalmente, por quê bagunçar com sucesso. Também podemos interpretar como em time que está ganhando, não se mexe. Success. Sucesso. Get with the program. Uma outra expressão, get with the program, significa se atualiza, tem que ficar atualizado. Our sales are way down. Nossas vendas estão muito pra baixo. Down, pra baixo. E way aqui não quer dizer caminho, ele quer dar uma ênfase. Way down. Poderia também ser way up, tá? Our cash cow, a nossa vaca do dinheiro, que é o produto que dá muito dinheiro pra uma empresa. The model 8B, o modelo 8B, only sold 900 units last month. Só vendeu 900 unidades no mês passado. I can understand why. Eu posso entender por quê. That phone's a relic. Esse telefone é uma relíquia. It's been around for over three years. Está no mercado, ó. It's been around for over, por mais de three years. Três anos. What about our new phones? E os nossos novos telefones? Our latest model cell phone was a real dog. O nosso último modelo de celular foi um cachorro verdadeiro. Indica um fracasso. Flop. Flopou. It sold only 20% of our sales forecast. Só vendeu 20% da nossa previsão de venda. Any idea why? Alguma ideia por quê? Você imagina por que isso aconteceu? Product life cycles. Os ciclos de vida de produtos are much shorter now than before. São muito menores, mais curtos agora, do que antes. New technologies are developed at a much faster rate. Novas tecnologias são desenvolvidas num passo muito mais rápido. Numa taxa muito mais rápida. So, what are we supposed to do? Então, o que devemos fazer? O que se espera que a gente faça? We need to become, precisamos nos tornar, much more innovative as a company. Muito mais inovadores como empresa. Innovative. A ênfase aqui, tá? Instead of producing me too products, em vez de produzir produtos me too, que são cópias, produtos que você copia dos outros, mas põe a sua marca ali. We need to leapfrog our competitors. Leapfrog, literalmente, dá um pulo de sapo. Então, dá um pulo de sapo nos nossos concorrentes. E significa estar um passo à frente, ser inovadores, being innovative. Leapfrog our competitors. How do we do that? Como fazemos isso? For starters, ó, pra começar, primeiro, for starters, We need to beef up, nós precisamos, olha o beef up aqui, que é o título desse vídeo, né? We need to beef up, reforçar. Então, é colocar um pouquinho de carne ali, reforçar alguma coisa. We need to beef up our R&D department. O nosso departamento de research and development, de pesquisa e desenvolvimento. We need to develop, precisamos desenvolver, differentiated products, produtos diferenciados, which we can sell at a premium, que nós podemos vender at a premium, mais caro, num preço mais caro, num ticket mais caro. As a next step, como o próximo passo, Let's get buy-in from our marketing and sales directors. Vamos pegar autorização, a aprovação dos nossos diretores de marketing e vendas. Right, certo. We should get everyone on the same page. Então, se alguém está on the same page, está na mesma página, concorda com as atitudes do outro. Estão falando a mesma língua, estão nos mesmos projetos. We should get everyone on the same page. Nós temos que fazer com que todo mundo fique na mesma página, tenha os mesmos objetivos. A gente vai escutar e ler esse diálogo novamente, e nos vemos em breve. See you next time. So Andy is recommending the company adopt a new strategy. My team has come up with a new strategy. We can't continue being fast followers. We need to start developing our own cutting-edge technologies. Why? We've been fast followers for the past 10 years. Why mess with success? Success? Get with the program. Our sales are way down. Our cash cow, the Model 8B, only sold 900 units last month. I can understand why. That phone's a relic. It's been around for over three years. What about our new phones? Our latest model cell phone was a real dog. It sold only 20% of our sales forecast. Any idea why? Product life cycles are much shorter now than before. New technologies are developed at a much faster rate. So what are we supposed to do? We need to become much more innovative as a company. Instead of producing Me Too products, we need to leapfrog our competitors. How do we do that? For starters, we need to beef up our R&D department. We need to develop differentiated products, which we can sell at a premium. As a next step, let's get buy-in from our marketing and sales directors. Right. We should get everyone on the same page. Let's get to it. Obrigado.